Bem-vindos a todos. Vamos aguardar mais uns minutinhos para que todos possam entrar na sala. Bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja neste mundo. Vamos iniciar. Então, para todos entenderem já desde o início, nós vamos ter interpretação da conferência em inglês, português e espanhol. Vocês vão ver aí na parte inferior da tela do Zoom um sinal de interpretação, que é um globo. Então, aperte e escolha a língua que prefere. Aperte inglês, português ou espanhol. E, além disso, além de escolher, aperte também desativar som original, para que você não tenha interferências. Meu nome é Jim Barbrek. Meu nome é Jim Barbrek. Eu vou ser o moderador desse webinário, cujo foco é no componente de uso público da parceria para a conservação da biodiversidade na Amazônia. Vou começar dando as boas-vindas a todos, em todo o mundo, para o que nós acreditamos que vai ser uma conversa positiva e de entusiasmo acerca do programa nos últimos cinco anos. Como todos sabemos, as histórias que trazem positividade e esperança nesse momento não são somente bem-vindas, mas são muito necessárias, considerando tudo que nós passamos nesse último ano. E, felizmente, essa parceria tem muita história de sucesso positiva para ser compartilhada. Eu sou co-diretor do Centro de Gestão de Áreas Protegidas da Universidade Estatual do Colorado, que é um dos parceiros que implementam os projetos do Programa Internacional do Serviço Florestal Americano e, em parceria com ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que nós vamos ouvir bastante hoje. O objetivo aqui é compartilhar os resultados do componente de uso público dessa parceria. Nós vamos ouvir dos representantes da USAID, o pessoal de programação, e vão nos trazer uma visão geral da parceria que inclui vários componentes e o uso público é só uma delas. Então, assim, nós vamos ter representantes dos parceiros implementadores do Serviço Florestal do ICMBio, que é a Agência Federal de Proteção de Áreas Protegidas do Brasil, e a Universidade de Montana. Eu, então, vou ser o moderador e vou envolver a todos numa conversa, hoje não tem PowerPoint, sobre aspectos diferentes do programa. E, mais perto do final da sessão, Suelene Couto, do Programa Brasileiro do SFS, vai revisar as perguntas que nós vamos entrar ali, que vocês vão digitar no Q&A também, embaixo na tela do Zoom, para que nós possamos fazer aos nossos painelistas. Gostaria de aproveitar agora para falar alguns avisos logísticos, para nós não nos perdermos aqui hoje. Primeiro, vocês podem utilizar a função chat para comentários, por exemplo, agora, se todos puderem dar um alôzinho, dizendo de onde você está, que local você se encontra no chat, pode digitar. Agora, quem tiver pergunta, vamos utilizar a função Q&A, o botãozinho Q&A, aí. Vai ser mais fácil para nós podermos responder as perguntas. É claro que nós sabemos que provavelmente não vamos responder a todas as perguntas em apenas uma hora, mas nós vamos deixar tudo registrado e nós prometemos que no site, quando entrarmos na internet, vocês vão ter respostas para todas as perguntas que, porventura, não sejam respondidas hoje. Isso nas próximas duas semanas. Também vamos ter um link onde vocês vão poder baixar o último relatório síntese, que é um relatório detalhado sobre o componente de uso público da parceria nos últimos cinco anos. A minha colega Erin Hicks vai colocar aqui para vocês os links no chat, para vocês poderem baixar todas as informações e terem acesso ao restante das perguntas e respostas depois. Também, se alguém tiver alguma questão técnica, não quiser ouvir, não estiver conseguindo falar, por favor, digitem no chat também, peçam ajuda, que a Lorena Brewster e a Erin Hicks vão ajudar com as questões técnicas. Som, qualidade do vídeo, essas coisas. Então, com isso, vamos começar colocando tudo em contexto da parceria do ponto de vista da USAID. Quero convidar o Ted Gehr, que é o diretor de missão da USAID Brasil, para fazer os comentários de abertura. Obrigado, Ted, por estar aqui conosco. Obrigado, Jim. Boa tarde a todos. É ótimo estar aqui. Agradeço a todos por estarem aqui hoje, a participar nesse webinário, que salienta a colaboração excelente entre o Brasil e os Estados Unidos, para expandir as capacidades e conceber e implementar programas de uso público nas áreas projetivas do Brasil. Protegidas do Brasil, é um prazer estar aqui na Agência Internacional para Desenvolvimento Internacional, na Missão do Brasil, chamada USAID. Eu sou o diretor da missão. Os Estados Unidos têm seu serviço florestal junto com a USAID. Trabalharam em conjunto no Brasil nos últimos 25 anos. É uma longa parceria, trabalhando com os parceiros brasileiros. E essa parceria é a pedra fundamental da nossa parceria para a conservação da biodiversidade da Amazônia, o programa PCAB, que é um programa bilateral com o governo brasileiro que, ora, efetivamos. E o trabalho com os nossos colegas brasileiros, esse programa realmente conseguiu alcances significativos nessas décadas. Vocês vão ouvir tudo o que aconteceu nesses últimos anos. Mas o conhecimento técnica e a experiência compartilhada entre os dois países realmente teve como resultado mais conservação da biodiversidade na Amazônia. Então, eu gostaria de agradecer à equipe do Brasil, do Serviço Florestal. Agradecer ao GEM também, da CSU, da Universidade Estadual do Colorado, por facilitar a reunião hoje. E também, sem dúvida nenhuma, agradeço muito aos parceiros do governo do Brasil, o Instituto Chico Mendes para a Conservação da Viodiversidade, ICMBio também. E os nossos esforços compartilhados de co-conceber e implementar a programação inovadora que vem fortalecendo a capacitação das agências ambientais brasileiras, melhorando o status do sistema das Nacionais de Áreas Protegidas no Brasil, inclui também territórios indígenas. vários cursos, oficinas, seminários, visitas técnicas aos Estados Unidos e também exercícios de planejamento em campo. A nossa colaboração ajudou muito a equipe e outros parceiros a desenvolver tudo o que eles precisam do ponto de vista das habilidades cruciais, desenvolvendo o melhor em uso público. Nós vimos resultados concretos. O ICMBio conseguiu expandir a gestão de visitação em 15%, além disso, melhorar as atividades em 30%. E isso, esses aumentos resultaram em cada vez mais visitas às terras públicas, que melhorou muito os ganhos econômicos, melhorou as experiências para o visitante, além disso, melhorou também a qualidade de renda aferida pelas comunidades que moram em áreas protegidas. Então, esse engajamento, envolvimento dessas pessoas em todos os projetos vai desde o planejamento. Isso diretamente beneficia as comunidades locais e os parceiros e fornece aprendizado efetivo para conceber, construir e fazer a manutenção, por exemplo, de vários trilhas, incluindo, por exemplo, a Rede Trilhas, que é uma rede nacional brasileira de trilhas de longa distância, com 59 trilhas já mantidas por mais de 3 mil voluntários. Além disso, nosso programa conjunto também vem crescendo muito rápido, do ponto de vista do turismo, para melhorar a gestão do uso público, que tem sido das áreas mais remotas do Brasil que estão sendo conhecidas. também, outra atividade de proteção e zelo pelas áreas protegidas tem a ver com seu papel crucial para continuar conservando as áreas protegidas. Nós temos muito orgulho de tudo que realizamos até agora em conjunto. Também me dá grande alegria de ver que a USAID quer expandir seu trabalho com o ICMBio e outros parceiros brasileiros, como o Serviço Florestal Americano na área de manejo do fogo. Isso vai ser com o ICMBio, junto com o IBAMA, o Instituto de Recursos Naturais Renováveis e outros parceiros também do Brasil em 2021. Então, estamos entusiasmados em começar esse programa também. E só mais uma última reflexão que eu gostaria de deixar. Eu nasci no estado de Oregon, nos Estados Unidos, e lá fui criado. E cresci fazendo trilha, caminhando, explorando a natureza, os lindos parques e florestas do Noroeste do Pacífico Americano. E eu me lembro, no final dos anos 80, começo dos anos 90, que havia uma grande controvérsia com relação à proteção da coruja, a spotted owl, que tinha sido colocada como espécie em extinção. E isso exigia uma chamada aos madeireiros da região. Então, o debate sobre a preservação da coruja se espalhou por todos os Estados Unidos. Levou até a hostilidade entre ambientalistas e quem trabalhava na indústria madeireira. E muitas das áreas do Noroeste do Pacífico, com áreas pequenininhas, eles tiveram dificuldades, até violência, porque são questões que são muito complexas. E a controvérsia que era dada como a luta entre manter o emprego dos madeireiros e proteger a espécie da coruja, era algo extremamente complicado para resolver e lidar. E como muitos de nós que lá vivíamos, eu fiquei em conflito entre a beleza da floresta e do habitat e ver amigos perdendo o seu meio de sobrevivência. Então, no Brasil também, como os Estados Unidos, existe essa luta entre conservar a área protegida e manter a sobrevivência dessas populações que vivem da floresta. No serviço florestal americano, sempre esteve no centro dessa questão e sempre conseguiu resolver a questão. Então, esse tipo de experiência, esse tipo de situação que o serviço florestal enfrenta diariamente, trazendo as lições aprendidas, as melhores práticas, realmente vai ajudar os nossos parceiros brasileiros a tentar entender sobre como promover o uso sustentável dos lindos e ricos recursos naturais brasileiros, enquanto ao mesmo tempo preservando a biodiversidade amazônica. Assim, eu acho que é um grande exemplo de como os Estados Unidos e o Brasil podem analisar questões em comum, problemas em comum, para parceria, para aprenderem juntos sobre como lidar com isso. Já devem saber que tivemos uma discussão ontem, uma prévia, do que vai acontecer hoje. Eu acho que essa discussão vai ser muito boa, muitas lições já foram aprendidas, boas práticas que nós vamos ouvir, inclusive, que sem dúvida nenhuma podem ser aplicadas em outras partes do mundo. Agradeço muito pelo seu tempo e a cada um de vocês que está aqui, que está comprometido com a biodiversidade, com a conservação da Amazônia. Desejo a todos o melhor, desejo um Feliz Natal e um próspero ano que vem para todos. Obrigada. Obrigado, Ted, pelo seu comentário, pelo seu testemunho desse desafio que nós enfrentamos nos Estados Unidos, também nesse equilíbrio do extrativismo e o uso de produtos de áreas protegidas e também a conservação e o valor do serviço ambiental. E não há uma agência melhor no mundo para falar melhor desse equilíbrio do que o serviço florestal também e pela gestão das suas áreas. E eu gostaria de apresentar, então, a Michelle Zouiz, do serviço florestal, para que ela nos dê um contexto da parceria para a conservação da biodiversidade da Amazônia. A Michelle Zouiz, também ela é a líder do Programa Internacional do Brasil. Obrigado, Jim. Obrigado, Ted. É muito bom poder estar aqui hoje. Eu queria agradecer a todos. Eu queria agradecer a Universidade Estadual do Colorado, também a CMBIL, por essa parceria de longo prazo com o serviço florestal. Eu gostaria de listar todos os parceiros. Nós também temos a Universidade de Montana representada aqui hoje pelo Steve McCool, como painelista. E estamos muito contentes de poder tê-los todos aqui. E é muito bom poder ver todos que estão participando, como participantes, os nossos colegas também do Brasil, os nossos colegas internacionais dos Estados Unidos, que participam dos nossos seminários internacionais. Então, sejam todos bem-vindos e muito obrigado por estarem aqui hoje. Eu gostaria de agradecer os panelistas pelo seu tempo de dedicação. Esses anos de apoio com essa colaboração, de fato, tem sido uma experiência maravilhosa. E vamos continuar. O serviço florestal vai continuar trabalhando no Brasil durante vários anos, com uma variedade de parcerias que nós temos. E, como vocês já sabem, os gestores do serviço florestal para usos múltiplos sustentáveis, para atender a diversidade e para também manter a saúde dos nossos recursos, fornecer a recriação, que é o que nós vamos falar hoje. Também vamos fazer a gestão da vida silvestre. Estamos trabalhando com as cidades, com as comunidades, mas também falando sobre a cooperação internacional. O serviço florestal, ele é um parceiro com a USAID e o governo brasileiro há 25 anos. E nós fazemos essa cooperação técnica, aplicando 150 anos de experiência com todos os hectares de florestas nacionais nos Estados Unidos, também nós queremos mencionar que nós trazemos as lições aprendidas para os parceiros, para outros países. Portanto, é uma oportunidade única trazer esses gestores. E eu sei que muitas pessoas viajaram ao Brasil do serviço florestal, também os nossos colegas do Brasil, que fizeram intercâmbios com os gestores daqui, fazendo essa possibilidade de intercambiar as lições aprendidas e oportunidade de melhorar a gestão para o benefício da comunidade local e a conservação. É uma experiência maravilhosa trabalhar com os nossos colegas brasileiros do ICMBio. Eles, de fato, têm muita dedicação, entusiasmo e conhecimento no seu trabalho de horas protegidas. E é uma oportunidade única trazer esses gestores juntos e combinar isso com os nossos parceiros do Brasil, como a Universidade de Ponta Grossa, também as universidades aqui dos Estados Unidos, para compartilhar treinamento, capacitação. E nos últimos seis anos, o serviço florestal, por meio da nossa parceria para a conservação da biodiversidade da Amazônia, a gente chama de PCAB, PCAB. Então, esse programa e o serviço florestal apoiam a melhoria do modo de vida das áreas protegidas da Amazônia, fortalecendo a cadeia de valor. Também, como o Ted mencionou, nós estamos melhorando a gestão e a prevenção também do fogo, trabalhando com agências como IBAMA, ICMBio, FUNAI e outras organizações. É uma área em que nós vamos expandir ao longo dos anos. E também, que é o que nós vamos falar hoje, vamos demonstrar boas práticas de uso público, conectando os brasileiros com o seu patrimônio cultural, por meio também de capacitação, interpretação ambiental, melhorando a sua capacitação profissional para a proteção das áreas protegidas. Também, trabalhamos com ICMBio no plano de manejo e com o apoio do serviço de parques, eles forneceram apoio dos centros de Denver para planos de manejo. Então, sabemos que é uma via de mão dupla, nós também aprendemos bastante, aplicamos o que aprendemos também no nosso sistema, então, seminários e treinamentos envolvidos pelo ICMBio também, estabelecemos um currículo também para os nossos funcionários aqui do serviço florestal. Então, foi uma oportunidade maravilhosa que nós nos engajamos como serviço florestal americano e também trazendo essas lições aplicadas, o que aprendemos em outros países, aplicando aqui nos Estados Unidos, voltando para o nosso trabalho diário no sistema do serviço florestal. Então, eu gostaria de agradecer a todos pela presença aqui, eu espero que todos tenham um ótimo Natal e um feliz Ano Novo. Obrigada. Muito obrigada, Michel. Então, com esse contexto, com esse histórico, vamos começar com o nosso painel. Nós convidamos alguns painelistas, que já são amigos depois desse trabalho de cinco anos na implementação desse esforço no Brasil e eles estiveram envolvidos em diferentes aspectos. Então, eu vou apresentá-los antes de passar a palavra. Primeiro, eu gostaria de apresentar a Bonnie Lippert. Ela é uma especialista de interpretação e turismo aposentado do serviço florestal americano. Agora, ela trabalha no noroeste dos Estados Unidos e ela teve um papel-chave técnico em todos os aspectos do programa de uso público, incluindo os sítios demonstrativos em Tapajós e Navilhanas. Além disso, nós temos o Paulo Faria. O Paulo, ele é um analista ambiental do Chico Mendes, ou seja, do ICMBio. E durante esse período de implementação da parceria, o Paulo, ele foi o coordenador do planejamento para visitação e ecoturismo para agência no âmbito nacional. Agora, ele está no sul do Brasil. E o terceiro panelista é o doutor Steve McCool, que ele é um professor eméritos da Universidade de Montana. Ele é um especialista globalmente conhecido para planejamento de áreas públicas. Também, ele teve um papel muito importante na capacitação, no componente de uso público da parceria. Eu gostaria de começar com uma pergunta específica para cada um dos três, começando com a Bonnie. Bonnie, esse webinar é especificamente sobre o componente de uso público da parceria para a conservação da biodiversidade amazônica. Você pode nos fornecer uma visão geral de quais foram os principais componentes do programa de uso público? Claro, sem dúvida, bom dia a todos. Aqui ainda estamos na manhã, então é muito bom ver esses nomes conhecidos e é muito bom também conhecê-los em algum momento no futuro. Então, quando falamos do programa de uso público, esse trabalho, ele começou antes do PCAB, em 2012, verificamos o uso público em três níveis, em três lentes, e cada um desses níveis tinha o seu próprio componente. Então, eu vou mencionar rapidamente aqui e vou falar com mais detalhes depois. Então, nós tivemos um componente baseado no ICMBio, agência com a qual nós trabalhamos, também o nível relacionado com o uso público, como nós estruturaríamos o aprendizado nessa área, e o terceiro nível, a capacitação, que seria aplicada nesse esforço. E antes de entrar nesses pontos, eu gostaria de dizer que esses três níveis estavam presentes o tempo todo, simultaneamente, e que tivemos uma imensa integração entre os diferentes níveis e componentes. E a segunda parte é que muitos dos analistas do ICMBio que foram estabelecidos em coordenações, eles participaram nesses níveis e nesses componentes ao mesmo tempo. Então, para o ICMBio, nós podemos pensar em como criar essa capacitação no âmbito institucional, mas também essa capacitação individual, tanto para os servidores e eu vou deixar aqui, porque o Paulo, na verdade, ele vai falar um pouco mais sobre isso. Então, eu gostaria de falar sobre a segunda área, que é o programa de uso público, que muitas vezes é mais fácil pensar nas atividades que fazem parte como trilhas, concessão, interpretação, etc. E nós tivemos atividades ao longo do projeto e o nosso foco do nosso trabalho foi no nível mais funcional. Então, cinco funções que nós queríamos assegurar. A primeira, planejamento. Como planejar para uso público numa variedade de dimensões. O segundo, desenvolvimento. Como, de fato, você desenvolve as estruturas, os projetos, os produtos, os serviços que vão, de fato, executar o plano. E o terceiro, se refere às operações, o dia a dia, ou seja, como manter esses programas, esses serviços, essas estruturas, curto prazo, médio e longo prazo. Porque nós queríamos promover o uso público sustentável para a agência. E o quarto componente era o monitoramento. Precisávamos colocar em andamento técnicas, diretrizes para o monitoramento de impactos positivos e negativos do ponto de vista ecológico, econômico e também social. O quinto componente, atividades de apoio para contribuir a esse esforço. Questões como parceria, engajamento com voluntários, como operar os negócios, ou seja, essa relação com os negócios. Então, estes são os cinco componentes nos quais estruturamos o nosso trabalho ao longo destes oito anos e um foco principal nos últimos cinco anos. e a última área, ou seja, quais são as técnicas que vamos utilizar e que capacidades? Então, o meu colega Steve vai abordar isso como parte de seus comentários. Então, precisávamos, sim, de habilidades técnicas, também precisávamos fornecer oportunidades, ou seja, para essa experiência aplicada, ou seja, mão na massa, pensar no âmbito institucional, esse fortalecimento institucional, políticas, procedimentos que precisavam ser desenvolvidos e também, além disso, o desenvolvimento contínuo de habilidades de liderança, principalmente pensamento crítico na área de construção dessa confiança, ou seja, para que o CBB soubesse que tivesse a capacidade, a escala e a confiança para realizar esse programa. Então, estes foram os níveis, os componentes e depois vamos entrar com mais detalhes na medida em que os diferentes painelistas discutam. Obrigado, Bonnie. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o Paulo. Você pode falar sobre a visão geral da Bonnie e discutir quais foram os impactos e realizações específicas do programa que realmente apoiaram e contribuíram para o CMB e para o uso público no Brasil. Obrigado, Jim. É um prazer estar aqui novamente celebrando esses resultados de tantos esforços de tantas pessoas que trabalharam no âmbito da nossa parceria. Para começar, complementando a fala da Bonnie, eu acho que é importante destacar que não é um exagero dizer que os investimentos da parceria foram muito protagonistas na construção daquilo que o Brasil tem hoje como visão de uso público e de desenvolvimento de uso público nas unidades de conservação federais brasileiras, porque apesar dos investimentos serem focados da parceria, terem sido focados nas unidades amazônicas, nós desenvolvemos processos que impactaram positivamente o desenvolvimento do uso público em todas as unidades de conservação do território brasileiro. Alguns números acabam chamando atenção e são bons pontos de partida. Durante os cinco anos de parceria, nós praticamente dobramos a demanda de visitação nas unidades no Brasil inteiro, chegando ano passado a mais de 15 milhões de visitas contra em torno de 7 milhões no primeiro ano da parceria e a proporção de aumento foi muito semelhante na Amazônia, onde nós nas unidades dentro do bioma amazônico administradas pelo ICMBio, a gente chega a um número próximo do meio milhão de visitas. E tem alguns outros números indicadores que são interessantes e refletem esses resultados objetivos que a parceria preocupou em investir. Nós trabalhamos muitos anos lado a lado, então o ICMBio junto com os companheiros parceiros das agências norte-americanas, destacadamente, o Serviço Forestal dos Estados Unidos, o Serviço de Parques também em algumas ocasiões, e as universidades americanas que construíram junto conosco um conjunto extenso e importante de marcos técnicos que hoje referenciam a tomada de decisão e os investimentos e implementação do uso público em diferentes unidades. Alguns destaques podem ser dados, por exemplo, com a adaptação de métodos americanos consagrados, tanto do planejamento de trilhas, que são elementos de infraestrutura básica para o desenvolvimento da visitação nas unidades, mas também a adaptação do ROVUC, o Hall de Oportunidades de Visitação e Unidades de Conservação também adaptado de métodos consagrados do ROVS, do Serviço Florestal dos Estados Unidos, e que hoje não só subsidia e referencia o planejamento do uso público nas unidades, mas também usado como referência inclusive para o desenvolvimento dos nossos modelos de concessões e negócios nas unidades mais visitadas do país. Então, todo o trabalho foi feito a partir de uma estratégia importante de capacitação foram centenas de servidores do ICMBio que participaram de capacitações extensivas e hoje a gente conta com um grupo de profissionais dentro do ICMBio distribuídos por todo o território brasileiro que tem diferentes especialidades dentro desse universo que é a gestão da visitação, como o planejamento de uso público, como foi falado, o monitoramento da visitação, a interpretação ambiental, o planejamento e manejo de trilhas, entre outros importantes temas. É um ponto importante também de destaque do monitoramento é quando a gente começa a parceria para a conservação da biodiversidade na Amazônia tínhamos cerca de 50 unidades de conservação, exatamente 54 unidades com a visitação monitorada no país. Esse número, a partir do advento de normas, referências e manuais que foram construídos no contexto da parceria, saltou o ano passado para mais de 130 unidades de conservação com a visitação monitorada, compreendida, melhor compreendida, nos dando condições de tomarmos decisões mais estratégicas para criar essas pontes para a sociedade abrir mais, mas abrir melhor as unidades de conservação para a visitação, envolvendo sempre os parceiros privados, as comunidades e também os visitantes, usuários em geral. um ponto de destaque também colocado ali pela Boni, que eu gostaria de dar mais um destaque aqui na fala, foi essa troca inclusive no contexto das oficinas internacionais, visitas técnicas que foram feitas nos Estados Unidos e também aqui no Brasil e a participação nos seminários internacionais da Universidade de Montana e da Universidade Estadual do Colorado. Esse conhecimento em loco, ele ajudou a fazer com que nós ganhássemos muita escala no processo de desenvolvimento desses marcos ao conhecer grandes exemplos ou bons exemplos de manejo de áreas protegidas e diversificação de oportunidades de uso. Então, esse foi um trabalho bastante extenso, bastante amplo, que envolveu no ICMBio centenas de profissionais nas agências americanas e universidades americanas também, muitos profissionais que construíram ombro a ombro durante esses anos praticamente o processo que nós conhecemos hoje no ICMBio de abertura das unidades de conservação para o uso público. Obrigado, Jim. Obrigado, Paulo. E agora, eu gostaria de voltar para o Steve. Obrigado, Paulo. Agora, eu vou pedir para o Steve. Dr. McCool, você já está trabalhando com o uso público, projetos de turismo no mundo inteiro. O que ele salta como sendo os impactos mais duradouros dessa componente de uso público no Brasil? Pode abrir seu microfone, Steve. Vamos abrir o microfone. agora sim. Obrigado, Jim. eu estou aqui no meu porão em Montana, está fazendo três graus lá fora e o tempo fica mudando, então fica claro, escuro, então faço desculpas por isso. bom, primeiramente, eu gostaria de dizer que realmente tem sido uma experiência maravilhosa e melhorou ainda mal com a equipe tão competente e motivada do ICMVIL e porque nós tivemos várias experiências de aprendizado tanto que Bonnie e Paulo mencionaram, mas por causa disso nós conseguimos construir as relações que são fundamentais para o nosso desenvolvimento, então eu gostaria de dizer que quando eu comecei todo mundo era estranho, não conhecia ninguém e depois se tornaram meus colegas e finalmente amigos, essas amizades que eu sinto e realmente a base disso tudo é a capacitação, o desenvolvimento de capacidades. Respondendo a pergunta do Jim, existem muitos desses impactos duradouros que ocorreram, muitas lições aprendidas e eu quero falar um pouco sobre elas. Enfatizando sobre o desenvolvimento das capacidades, isso pode parecer uma coisa até engraçada de se dizer, mas a questão do pensamento crítico são habilidades necessárias no mundo de turbulência e mudanças, que é o mundo das áreas protegidas no século XXI. Pensamento crítico é necessário para seguir adiante com todas as surpresas, com a nossa experiência, por exemplo, a última, agora, crise da COVID que nós agora enfrentamos. a segunda questão fundamental é que nós somos o que? Parceiros, parceiros que implementamos os cursos às oficinas e os projetos. Os cursos que nós facilitamos basicamente eram feitos aí com o meu envolvimento, a minha participação junto com instrutores dos Estados Unidos, inclusive do Serviço Florestal americano e do Serviço Nacional de Partes americano. Também equipe das universidades, eu trabalho na Universidade de Montana, então, nossos professores vieram, mas também outras universidades estiveram envolvidas. E, é claro, sem dúvida nenhuma, também com os parceiros do próprio ICMBio. Então, essa parceria foi muito importante para o desenvolvimento das capacidades de cada um dos servidores. são lições aprendidas que podem ser replicadas em outras partes do mundo. Ter essa visão comum, como a Bonnie mencionou rapidamente, estamos buscando o que? Aprimorar as conexões entre os brasileiros e suas terras, entre os brasileiros e cidadãos brasileiros e as áreas protegidas. Essa visão é muito importante, é uma visão compartilhada e não há nada mais potente, mais poderoso numa organização do que uma visão compartilhada, porque quando a visão é compartilhada, é por isso que as pessoas vão trabalhar, se dedicam longas horas e até muitas vezes aceitam dificuldade de trabalho. planejamento de uso público que nós falamos nos nossos cursos são a base, a fundação, o alicerce para as comunidades que estão nessas áreas protegidas, fornecendo as oportunidades para os visitantes. O Paulinho mencionou o ROVUC, que é a modelagem utilizada na versão português do Hall de oportunidades de visitação nas unidades de conservação. O que é esse ROVUC? Eu posso explicar, mas na verdade as comunidades e o setor privado que também vão ter que oportunizar ou fazer melhor uso do ROVUC. É um modelo baseado na ideia do ROS, o ROS, que veio dos Estados Unidos, mas que foi adaptado especificamente para o Brasil e aí chamado ROVUC. Eu trabalhei especificamente na Croácia em uma época, também já foi utilizado de maneira muito parecida que vem sendo utilizada no Brasil, ou seja, já se espalhou bastante. As aulas que demos sobre gestão do impacto da visitação, por exemplo, foram aulas baseadas na filosofia do aprender fazendo. A Bonnie também salientou isso. E com base nisso, o projeto de ensino de adultos foi a base, ou seja, analisar esse princípio da ciência da educação conforme ela era desenvolvida é que foi o alicerce disso tudo. Então, eu acho que eu vou parar por aqui, Gemma, e a gente pode continuar. Obrigado, Steve. Olha, agora eu gostaria de pedir ver aí as nossas perguntas aos nossos três painelistas, já estamos aqui adiantados da hora. Vamos ver se vocês querem responder essas perguntas para ver se temos tempo também para mais perguntas no final. Então, primeiro, eu quero perguntar para a Bonnie, existe alguma lição aprendida que você gostaria de salientar e compartilhar com o público específica da parceria no Brasil, mas também pode ser alguma lição aprendida que tenha aplicabilidade para o resto do mundo? Sim, obrigada, Steve. Listamos algumas lições aprendidas específicas aos projetos no documento Sintesi. Então, quando eu penso nessa pergunta, eu preciso dar um passo atrás para pensar o que é algo que serve como um panorama, um guarda-chuva. Três são os itens. O primeiro, o mantra, integrar, integrar, integrar. O que fez o sucesso desse trabalho não foi só ter parceiros que concordávamos, mas nós integramos o nosso trabalho, integramos transversalmente em várias plataformas, em vários níveis. Leva tempo e esforço para integrar, mas foi e é crucial para o sucesso desse projeto. O segundo item é que nós mencionamos pessoas diferentes ao longo de tempos diferentes com essa visão. Era uma visão até grande para o ICMBio, que foi também uma visão de longo prazo, muito aspiracional, ou seja, começamos lá em 2012 comigo, pensando sobre isso, a gente nem sabia se a gente ia ter dinheiro para o ano seguinte, ano após ano, inclusive um projeto que agora dura cinco anos, mas nós pensávamos sempre no longo prazo e trabalhando retrospectivamente, nós pensávamos se a gente vai conseguir o que a gente precisa e quanto tempo a gente precisa fazer e qual é a sequência do que vamos fazer para chegarmos a esse ponto. e o último item, eu acredito, é que para além da parceria, para além desse projeto, o que realmente é importante pensar é sobre a ação coletiva. É importante aprender, criar melhores práticas, mas também é muito importante para que nós entendamos que a ação coletiva, trabalhar junto com relação a um fim comum que é maior do que todos nós, faz a grande diferença. nós precisamos pensar sobre isso e essa ação coletiva é trabalhar juntos, mãos dadas, fazendo uma oficina, às vezes cada um trabalha separado no que é melhor, mas sempre tentar trabalhando em alinhamento para tentar reduzir ou eliminar um trabalho duplicado. Então, essas são as mensagens que eu tirei, as lições que eu tirei reforçando a minha experiência, mas que foram fundamentais para o nosso sucesso. Obrigado, Bonnie. Steve, gostaria de pedir que você me desse a mesma resposta e depois vou fazer a mesma coisa para o Paulo. Steve, o que você leva como lições-chave tanto para o uso público no Brasil e sabendo que você é global, você sabe o que vai ser aplicado no restante do mundo? Eu concordo com a Bonnie e eu gostaria de mencionar também sobre o último ponto que foi dito, que é sobre esta ação conjunta e não significa que todo mundo faz a mesma coisa, ou seja, todo mundo tem um papel diferente, cada pessoa traz uma experiência diferente e colocando tudo isso junto numa forma que faz sentido para um projeto, no meu caso, por exemplo, uma turma específica, ou seja, trazendo especialistas do serviço florestal que os participantes gostavam bastante, então tiveram muita experiência prática e eu também tive muita experiência, então conseguimos fazer com que fizesse sentido para os participantes. Portanto, esta ação coletiva em que diferentes fortalezas são reconhecidas, não é só uma pessoa falando sobre tudo e isso para mim é muito importante, não somente para o Brasil, mas para outras culturas e nações também. Muito obrigado, Steve, e agora eu gostaria de passar a palavra para o Paulo. Paulo, você é um servidor público aqui do Brasil, você teve a oportunidade de trabalhar na sede em Brasília e também no campo. O Brasil tem mais de 300 unidades de conservação e há vários biomas, então, dessa perspectiva, alguém que já participou na sede, já trabalhou no campo, já viajou internacionalmente, observando como as áreas são geridas nos Estados Unidos e outros países, então a parceria alcançou bastante, como foi mencionado pelos nossos painelistas ao longo da fase 1 do programa, mas pensando no futuro, pensando numa visão para o futuro, ou seja, o que vem depois? O que ainda precisa ser feito? Quais são os próximos desafios para a parceria para os próximos cinco anos? Eu acho que um dos grandes aprendizados que tivemos é que, em primeiro lugar, muitos dos desafios, apesar de sermos nações diferentes, contextos socioeconômicos diferentes também, muitos dos desafios para a gestão das áreas protegidas, eles são muito semelhantes e, claramente, a gente observa como uma tendência global é que não há possibilidade de uma gestão efetiva de áreas protegidas, de unidades de conservação, como chamamos no Brasil, sem a participação próxima e efetiva da sociedade. Essa é uma tendência muito forte que a gente observa nos Estados Unidos e que a gente observa no Brasil e no mundo também. Aqui no Brasil, a gente viu um aumento, se é que podemos falar assim, mas do desenvolvimento e da prioridade da matéria, uso público, unidades de conservação na gestão dessas áreas protegidas e na gestão do ICMBio ao longo dos anos. e a tendência é que nós tenhamos que continuar fortalecendo essa relação entre área protegida e sociedade, continuando investindo em maior abertura das unidades de conservação e melhor abertura das unidades de conservação, fortalecendo a ponte entre as políticas públicas de conservação da biodiversidade com os negócios, com os parceiros privados, com as comunidades, com os voluntários. esse é um aprendizado bastante amplo, se aplicou muito a essa evolução de visão aqui na gestão do ICMBio e na gestão brasileira e que a gente compartilha, nós brasileiros, americanos e demais nações parceiras. Olhar para o futuro, olhar para o futuro da parceria, sem dúvida nenhuma, ele está relacionado ainda a permanecer olhando para o desenvolvimento das ações de uso público e de abertura das unidades de conservação. Muito obrigado, Paulo, e eu acho que isso é verdade, que nós estamos vendo acordos internacionais, reuniões no mundo todo, essa tendência com relação ao setor com fins lucrativos, também sem fins lucrativos, como universidades e também comunidades, seja de camponeses ou qualquer comunidade que vive dentro ou fora das áreas protegidas. Então, buscar maneiras de construir essas parcerias, porque aprendemos nas últimas décadas que nenhuma agência sozinha consegue fazer a gestão de forma efetiva sozinha, sem parceria. Então, essa iniciativa se trata justamente disso. Muito obrigado, Paulo. Então, agora, eu gostaria de passar a palavra para a Suelene Couto, do Serviço Forestal americano, baseado no Brasil, que ela possa, por favor, nos dizer quais perguntas foram feitas pelos internautas. Olá, boa tarde a todos. Está todo mundo me ouvindo? Boa tarde, é uma alegria estar aqui, ver tantos companheiros aqui de jornada desses anos de trabalho. Muito obrigada. Temos ótimas perguntas aqui, mas, em função do nosso tempo, a gente tem que selecionar poucas. Eu selecionei duas aqui que eu acho que são bem pertinentes aqui para essa discussão. Suelene Couto, eu me desculpe, não estamos ouvindo a tradução inglesa. Não sei o que... Não é ok? Sim. Não? Está ok? Está tudo bem? Posso continuar? Ok. Então, tem uma pergunta aqui muito boa que eu vou direcionar para a Bonnie, que é em relação à experiência que resultou da parceria como uma maneira do serviço florestal americano no gerenciar o uso público nos Estados Unidos. A pessoa que fez a pergunta quer saber se alguma coisa pode ser aplicada nos Estados Unidos, no serviço florestal americano. Você gostaria de responder, Bonnie? Claro. Então, sem dúvida, eu acredito que o que nós aprendemos e o que eu trouxe de volta e muitos dos meus colegas que trabalharam no Brasil e colegas também que fizeram as atividades no âmbito internacional é que o nosso sistema foi estabelecido para proteger a paisagem e foi feito há muito tempo atrás. E o pensamento de que também esse engajamento com a comunidade, esse ponto não era intrínseco ao que nós tínhamos feito aqui. Depois de ir para o Brasil, para o Tapajós, com o nosso sítio demonstrativo e vemos muitas comunidades que vivem legalmente dentro da área protegida. então aprender a trabalhar de uma forma diferente e trazer essas complexidades que outros países enfrentam também zonas de amortecimento que essas comunidades fazem parte disso, ou seja, isso é algo que nós conseguimos pensar e trazer aqui para que a gente pudesse se engajar nesse sentido. Eu posso dizer que em alguns casos, todos de nós estamos tentando descobrir uma maneira de como explorar cenários de cogestão com entidades tribais e aí isso tem diferentes formatos, mas estamos todos tentando fazer esse trabalho aprendendo uns com os outros. Aqui são alguns exemplos que eu poderia compartilhar com vocês agora, nesse momento. Muito obrigada, Bonnie. Ótimas colocações. Agora tem uma outra pergunta aqui que eu gostaria de dirigir para a Michele e talvez com a participação do Paulo Faria, que é com relação aos indicadores que o programa usou para medir o progresso nos diferentes níveis em que o programa trabalhou. Então, quais foram os indicadores que foram medidos diretamente pelo programa, pelo Serviço Florestal americano e quais os indicadores, pelo menos alguns, mais importantes que possam ser citados, que foram medidos pelo ICMBio? Você pode responder, Michele e o Paulo também, pelo ICMBio? Muito obrigada, é uma excelente pergunta. é um programa que foi apoiado financiamente pela USAID e, portanto, os indicadores que nós selecionamos são indicadores padrões para a USAID e também desenvolvendo alguns indicadores customizados. eu vou falar sobre aqueles do componente do uso público, o número de hectares, o número de pessoas treinadas, mas não apenas treinadas, as que de fato estão aplicando o conhecimento e as ferramentas, o número de leis, políticas e regulações que foram estabelecidas e, como eu disse, o número de grupos de pessoas que estão aplicando as técnicas e o conhecimento e também contamos os planos de manejo que foram estabelecidos no sistema de áreas federais protegidas. Obrigada. Complementando a Michelle, internamente no ICMBio, uma série de indicadores, tanto de esforço como indicadores objetivos de resultado, nós monitoramos nesse período, sobretudo, a demanda da visitação, que foi citada, a quantidade de unidades de conservação que eram monitoradas, mas também alguns indicadores como quilômetros de trilhas, variedade de atividades, modalidades de atividades recreativas ofertadas para a população e unidades de conservação com seus instrumentos de planejamento como plano de uso público ou portarias correlacionadas vigentes. Vou citar alguns exemplos. Muito obrigada, Paulo, muito obrigada, Michelle. Dino, nós temos tempo para mais uma pergunta? Sim, para uma pergunta para o Steve. Última pergunta para o Steve. Então, eu tenho uma pergunta aqui que é justamente para ele. É uma pergunta que está relacionada com o programa de interpretação. Deixa eu abrir ela aqui, talvez a Bonnie também possa dar uma opinião sobre isso. Sobre a longa tradição do programa de interpretação nos Estados Unidos, interpretação histórica, cultural, que inclui alguma coisa que a gente não tem no Brasil. Por exemplo, interpretação cênica em teatros de história pública. E aí, você acha que aqui no Brasil a gente teria como, você acha que funcionaria esse tipo de interpretação aqui, interpretação cultural ou do patrimônio nos sítios históricos, nas terras indígenas? Você quer responder, Steve? Ou a Bonnie. Ou talvez a Bonnie, né? Eu acho que ela é uma especialista em interpretação. Mas o que eu posso dizer, eu vou dizer duas frases e passo a palavra para a Bonnie. Uma das viagens que eu fiz para a Amazônia, eu fiz uma parada e observei um teatro na... E foi um teatro para crianças. E eu me lembro, será que a gente não poderia elaborar, por exemplo, teatros com relação ao patrimônio cultural e natural? Eu acho que isso sim funcionaria muito bem. Então, agora eu passo a palavra para a Bonnie. Eu acho que é uma pergunta muito importante e é justamente essa ideia das boas práticas. como adaptá-las e como seguir adiante, ou seja, percebendo de que basicamente, desde fevereiro desse ano, tudo mudou, não é? Tudo mudou dramaticamente. Então, muito embora nós tenhamos agora boas práticas em interpretação e dependendo dos recursos disponíveis na agência, ou seja, essa habilidade de criar produtos mais complexos e mais caros, isso não significa que as coisas que são mais simples e mais diretas sejam menos efetivas. Então, em primeiro lugar, focando na questão da efetividade, eu acho que vamos ter uma enorme mudança de como pensamos na interpretação virtual. e eu acho que isso não vai mudar, mesmo quando acabe a pandemia, é uma nova tendência. E, por um lado, é difícil ter pessoas aqui de diferentes lugares, mas veja agora, nós temos essa possibilidade desse alcanço mundial. Então, eu acho que essa é uma das respostas, ou seja, com relação aos próximos passos, não vamos apenas medir baseado naquilo que fizemos no passado, a gente tem que parar e pensar sobre a pandemia e quais são as duas práticas que funcionaram, então, seja trilhas, interpretação, nós vamos ter um loop, ou vai ser sentido único, coisas assim. Então, são coisas que a gente vai observar, revisar, pensar o que devemos fazer daqui em diante, o que funcionou, o que não funcionou, será que a gente vai fazer podcast? O que não funciona mais, nesse momento e a nova mídia que a gente nunca explorou antes? Eu acho que em todas essas áreas de uso público, seja interpretação, trilhas, a gente precisa fazer essa pergunta, quais são as duas práticas, ou seja, o que nós aprendemos também com relação à pandemia, como que o público respondeu e como nos adaptaremos daqui em diante? muito obrigado a todos os panelistas pela resposta, agradeço a todos os participantes que no chat acrescentaram links, referências adicionais para esse contexto de história viva, nós temos também a associação de interpretação que teve um seminário no Brasil pela primeira vez, também muitos materiais disponíveis, eu já vi essa história viva e intérpretes também com os seus personagens históricos, então respondendo ao Lisboa é algo que sem dúvida tem uma aplicação na América Lativa. Bonnie, a gente tentou não falar do Covid na última hora, mas obrigado também pelos seus comentários a respeito de como o mundo vai ser melhor a partir daqui e certamente mais coisas também serão feitas online como estamos fazendo agora nós tivemos 110 pessoas participando até mesmo da África, da Ásia e da Europa esse é um exemplo do alcance e ao mesmo tempo eu tinha falado com o superintendente dizendo que em outubro e novembro o parque dele está com recorde de visitação sem nenhum visitante internacional que sempre é um grande componente então certamente a gente vai ver muita pressão para fazer as coisas também presencialmente num curto espaço de tempo estamos já sem tempo então agradeço a várias pessoas por fazer isso possível já que estamos fechando primeiro lugar gostaria de agradecer ao Ted Geer diretor da USAID Brasil Michelle Swede diretora do programa internacional do serviço florestal que nos ajudou a fornecer esse contexto e agradeço a liderança da sua instituição também gostaria de agradecer os nossos três panelistas o Paulo Steve e a Bonnie pelas suas contribuições gostaria de agradecer os nossos intérpretes internacionais eu acho que vocês já viram isso três idiomas simultaneamente e funcionou perfeitamente agradeço a nossa equipe de intérpretes dos três idiomas da Parlare agradeço também o co-diretor também a Erin e a Lorena e a Sue Couto do programa do serviço florestal baseado no Brasil e todos que estão presentes em diferentes horários de manhã de tarde de noite e nós agora vamos ter os nossos webinars online então agradeço a todos pelo tempo de vocês por participarem a Erin colocou aqui um link no chat então se cada um de vocês puderem fazer essa pesquisa de satisfação nós vamos ter webinars adicionais em inglês e espanhol no próximo ano de diferentes tópicos relacionado ao manejo de áreas protegidas então eu espero que não seja a última vez que estamos vendo vocês aqui e nesse fechamento eu gostaria de dar um agradecimento especial o apoio de todos pela colaboração que fez essa parceria possível então agradeço ao ZEID agradeço ao ICMBio agradeço o SFS obrigado a todos pela parceria pela confiança e todos os outros parceiros que estão aqui de outras universidades temos a Universidade de West Virginia Temos Universidades Brasileiras que estão online também com governos locais que tem um papel importante na gestão de áreas protegidas e para os outros parceiros o NG também comunidades que participaram ativamente na implementação destes esforços e o setor privado os colaboradores também concessionárias guias de outras áreas protegidas e a comunidade acadêmica pela sua parceria agradeço a todos que tenham um ótimo dia feliz natal e sem covid em 2021 muito obrigado muito obrigado a todos obrigado hey everyone hey everyone I just want to say thank you muito obrigada a todos feliz natal quem está falando é Cláudia intérprete muito obrigado thank you that was that was quite a compliment world class interpretation wow thank you Caudinha thank you thank you I want I want to say Merry Christmas to you all feliz natal Merry Christmas to everybody yes feliz natal Michelle you look stunning are we still live yes okay sorry